e calendarização e toda a parte de planeamento e depois a área de monitorização em termos de reporting, de performance, em termos das métricas principais e como é que o nosso negócio em termos de redes sociais está a evoluir e depois numa última componente a parte da monitorização da concorrência, que é algo que nós também temos que é diferenciador, que é tu conseguires seguir a tua concorrência em tempo real e conseguires ter determinados alertas para determinadas ações que a tua concorrência está a fazer. Isto é de uma forma muito resumida o que é que a nossa plataforma faz. Nós temos sempre um comprometimento com os nossos utilizadores, com os nossos clientes, de estar continuadamente a investir na plataforma e hoje nós já temos um pipeline definido até outubro, todas as novas melhorias que nós agora, como tu sabes e como hoje vamos mostrar aqui, colocámos agora aqui os stories, a edição e agendamento de stories, porque nós já tínhamos o agendamento de stories, hoje temos a edição no próprio computador onde tu podes fazer todas aquelas alterações, como se estivesse no teu desktop e vamos ter a oportunidade de mostrar isso aqui à nossa audiência que nos está a seguir. E isto foi algo que nós colocámos agora no final de junho e agora já estamos a planear os próximos passos, porque como nós costumamos dizer internamente, a nós não nos preocupa com a concorrência, eu não me preocupo propriamente se o meu concorrente está nos Estados Unidos e é maior do que eu, e eu me preocupo se eu hoje não for melhor do que o meu concorrente. Eu quero ser melhor do que o meu concorrente para quando eu conseguir estar a crescer, eu ter melhores ferramentas e melhores argumentos para conquistar clientes. É uma grande luta. Exatamente, é uma grande luta, mas hoje é em todas as áreas, não é? É verdade, é verdade. Portanto, é em todas as áreas. A rapidez é fundamental, não é? Exatamente, e se não fosse por isto, então ninguém fazia nada e nós não começávamos nada. Pronto, é um bocadinho isto e também um bocadinho a nossa história até ao momento. Em termos então de plataforma, nós podemos começar aqui a explicar aqui o que é que é o som aqui para a nossa audiência que nos está a seguir. Basicamente, o que nós tentámos fazer é dar a todos os social media managers, a todos os criadores de conteúdo, uma experiência de A a Z, ok? Onde seja, todos os criadores de conteúdo conseguem acompanhar todos estes espaços na criação de conteúdo. A criação, o agendamento, a parte de reporting. O primeiro menu, quando nós entrámos efetivamente na plataforma e agora estamos a conseguir ver, nós temos aqui um simples dashboard onde nós conseguimos acompanhar todos os espaços e tudo aquilo que está acontecendo na plataforma, seja de um ponto de vista de publicações, ok? Portanto, imagina quantas publicações é que eu já enviei versos a semana passada, versos o período anterior, pôs-se em agendamento, publicações que falharam porque às vezes acontece, tecnologia acontece... Às vezes a API pode mudar ou coisas do género, sim. Exatamente, pode mudar, pode ter mudado a password. A própria rede social pode pedir uma autenticação neste momento do Facebook também por causa da Cambridge Analytica. Está a passar um processo em termos da API muito, muito grande. Pois é, houve grandes mudanças. Há problemas na API da parte de business profile em termos de ligar à parte do business do Instagram, portanto, até nós também estamos com estes desafios, nós e muitos providers, ok? Portanto, esta parte vem da parte da atividade. Tenho aqui um mini calendário onde nós conseguimos seguir as publicações que estamos a fazer, as publicações que estão em agendamento, que estão para sair, ou seja, eu entro aqui e consegui a ver, imaginem, por rúbrica, por cliente, e por rede social, quais são os agendamentos que estão para sair, alertas que vou recebendo. Pronto, isto basicamente é um mini dashboard onde eu consigo acompanhar de uma forma muito rápida, muito prática, a minha atividade. A parte que eu gostava, então, hoje de mostrar é a parte da criação de conteúdo e nós fazemos este planeamento e esta automação para a parte das redes sociais. O Swank, então, naquele início de conversa em que falei em todas as áreas que o Swank hoje tem, temos um simples separador em que nós conseguimos navegar muito facilmente na plataforma e temos aqui o separador destacado que é adicionar uma nova publicação, fazer um novo conteúdo. Automaticamente, a plataforma vai-me sempre fazer e aqui nós começámos a inovar, ok? Por causa desta experiência em que nós queremos ir ao micro ou nano detalhe nisto, ok? Ou seja, a nossa plataforma não me permite só fazer uma calendarização para Instagram, para Facebook, para Twitter, para LinkedIn, mas também me permite fazer a parte do blog. Ou seja, imagina, se eu sou um criador de conteúdos para WordPress, se eu sou um criador de conteúdos para Blogspot, Medium, etc. Eu consigo fazer essa criação desse conteúdo cá e depois calendarizar para todas as minhas redes sociais, mesmo que esse conteúdo não esteja online, ok? Essa parte eu hoje não vou mostrar aqui, vamos já passar para a parte das redes sociais. Portanto, eu escolho aqui a parte da gestão das redes sociais e quando eu tenho um menu ainda branco, ainda clean, para eu começar a construir, digamos, a minha publicação. O primeiro passo é sempre escolher qual é o canal, qual é o cliente em que eu vou querer fazer a publicação. Imaginei aqui, só tenho como cliente, digamos, como conta, como insígnia, a minha conta Swank, portanto, eu selecionava o Swank e consigo selecionar quais são as redes sociais em que eu vou querer fazer a publicação. Quais são as redes sociais possíveis? Exatamente. Muitas? Aqui, possíveis, nós neste momento temos praticamente as líderes, ok? E estamos a falar em Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google+, Tumblr, Pinterest. Ok? Portanto, estamos a falar das top redes sociais em termos mundiais, ok? Não temos ainda a comprar um mercado asiático. Já agora, vocês têm ideia dos vossos, de uma forma agregada, quais são as redes sociais que utilizam mais para agendar na vossa plataforma? Têm ideia? Sim, essa aí nem vale para queijinho, não é? Como nós chamamos de dizer, porque é claramente o Instagram, ok? Também, a parte do Facebook também é usada muito, ok? É Instagram, Facebook, mas mais Instagram. Agendamento de Instagram é o top, eu diria que 80% dos agendamentos... Pela facilidade, não é? Exatamente. Porque o telefone é mais difícil. Pela facilidade, pela experiência e pela funcionalidade, ok? É um conjunto de situações que levam os utilizadores a fazer aqui um agendamento. Se calhar esse é um fator decisivo de utilizar na vossa plataforma, é a abrangência de possibilidades de agendamento com o Instagram, não é? Sim, isto aqui, numa primeira avaliação, sim, ok? Numa primeira avaliação... É mais do que isso, claro, mas... Efectivamente. Mas é um fator... Eu dou um caso de uma agência nossa, que nós falámos há uns dias atrás, que já está connosco desde novembro, ok? Praticamente há um ano, basicamente quando nós lançámos esta versão da plataforma, em que eles disseram, nós efetivamente contratámos a vossa solução por causa da parte do Instagram, mas nós hoje já temos toda a nossa atividade assente em cima da vossa plataforma. Hoje já não olhámos só como uma plataforma de Instagram, mas já olhámos para Facebook e para LinkedIn também, que tem conhecido muito. Uma pergunta que de certeza que alguém vai fazer antes que alguém a faça, antecipando, que é a automação de redes sociais por plataformas de terceiros, que é o caso, sem ser para a própria plataforma, em que medida que isso pode prejudicar o alcance na plataforma, não é? Versus eu publicar diretamente, nativamente e agendar. O que é que tu pensas sobre isso, por um lado? Se recomendas tudo automatizado ou um mix? Ou em que medida que isso pode penalizar no algoritmo? Ok. Pronto. Eu aqui sou muito direto e também lanço aqui um bocadinho este desafio a quem nos estiver a seguir. Isso para mim, eu defino sempre como quatro caracteres, muito simples. Mito. M-I-T-O. Isso para mim é um mito. E é um mito porquê? Porque não há nada provado, ok? Via a própria rede social, imagina, o Facebook, onde tem na sua documentação onde isso existe. Há efetivamente alguns testes. Assim como há testes dentro do próprio Facebook, que dizem que se fizerem agendamento, nativo dentro do Facebook, que corta 30% do alcance. E até nós termos as coisas provadas. Há aqui uma componente muito importante e que toda a gente diz isto, que é o conteúdo é rei. O que importa é o conteúdo. E eu dou-te um exemplo prático que aconteceu na nossa página, ok? Eu fiz, sim, cerca de março. E as pessoas podem seguir essa visão do que tem na nossa própria página. E eu fiz em março uma publicação de recrutamento, ok? Nós fizemos um carrossel onde estávamos a recrutar na altura para 4 áreas e nós fizemos esse agendamento via a nossa solução naturalmente e agendámos um carrossel porque o som lhe permite fazê-lo. Em abril eu estive num dos maiores eventos de inbound marketing na União Europeia, no inbounder em Madrid e fiz um direto lá, ok? Portanto, live. Nós hoje, quando olhamos para o conteúdo que provavelmente melhor performance tem em termos de redes sociais, é claramente o live, portanto, onde é um conteúdo privilegiado face a todos os outros. E eu fiz um live nada mais, nada menos do que com o Rand Fishkin, portanto, um dos fundadores da Moz, ok? Até na altura até tivemos logo um comentário até do Pedro Caramês, que me estava a seguir e, portanto, e que foi lá comentar. Mas esse live não teve tanto alcance, ok? E foi feito nativo da app do Facebook como a publicação em carrossel que nós tínhamos feito para recortar. Portanto, eu acho que tem a ver tudo com o conteúdo. Também eram conteúdos diferentes, tipos diferentes, não é? Exatamente, mas é essa parte que eu digo, que é o conteúdo é que faz a diferença. E os conteúdos de emprego, tipicamente, também têm muito alcance, não é? Não, o tema, efetivamente, tem. Mas, por exemplo, hoje, nós vamos também lançar uma iniciativa que é o Swanky Talks, ok? E o Swanky Talks, mais uma vez, uma publicação agendada pela nossa plataforma e chegou a 80% em termos de alcance da nossa audiência total. E agora uma pergunta. Quando se agenda pela vossa plataforma, aparece em algum sítio que foi agendado pela Swanky ou é a White Live? Ele não se sabe que foi agendado pela plataforma. Sim, não. Porque, por exemplo, sei lá, o Delivered Buffer, o Tweet ou outras quaisquer, por vezes aparece que foi pelaquela plataforma. Ok. No vosso caso aparece ou não? Ok. Há duas formas de responder a esta questão, Vasco. Há uma primeira que é, há algumas plataformas, imagina, em tarifários free, etc. Põe, imagina, post enviado por X, ok? Ok, é justo, sim. E fazem-no. Outras plataformas, como é o nosso caso, em que nós, em nenhum lado, em nenhum momento, seja nos reportings, seja, o nome Swanky aparece. Mas mesmo no vosso plano free não aparece Swanky? Não, não aparece, nunca aparece no post, no conteúdo, a dizer qualquer coisa como Buy Swanky ou enviar. Naquela parte em cima, perto da data, não é? Essa parte em cima, aí sim aparece. Ah, ok. Como aparece no Tweet, como aparece no Buffer. Mas isso não é uma opção nossa. Isso é uma imposição da própria API, ou seja, mas também só aparece aos administradores da página, ok? Ok, ok. Aos seguidores, não aparece, ok? Em nenhum plano. Em nenhum plano, ok? Ah, é essa parte aqui é interessante. Imagina, eu dou-vos um exemplo. Nós dois temos clientes como o Observador, que está na nossa landing page, portanto, não é segredo nenhum que usam a nossa ferramenta, o grupo Impreza, ok? E para quem tiver a seguir paz, seja do Observador, seja da Cic Notícias, do E-Express, que eu agora mesmo aconselho, em nenhum lado vem aquilo também trabalhado via nossa plataforma. É uma melhor experiência, sim. Exatamente. Há uma melhor experiência, mas é uma limitação da API, das regras. Ok, ok, ok. Mas não é público, sim. Porque há algumas que mesmo publicamente aparecem lá a plataforma. Exatamente, mas esse não é a nossa forma de estar, nem é isso que nós queremos proteger. Ok. Nós somos uma ferramenta de produtividade, nós entregamos tempo às pessoas e nós não usamos a nossa ferramenta para nos autopromover. Esse não é a nossa forma de estar. Muito bem. Então vamos lá ver como é que se faz a publicação. Claro que sim. Vamos a isso. Claro que sim. Pronto, então, como estávamos aqui a falar, é sempre um processo muito simples, então eu começo a selecionar as minhas redes sociais. Já estamos a ver aqui a opção Stories, ok? Ok. Para eu poder selecionar um Stories, ok? Portanto, posso selecionar Facebook, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, Google+, Tumblr, por aí fora. Agora só estou a selecionar estas para nós vermos a diferença entre as que estão selecionadas e as que não estão selecionadas. Depois começamos a construir o cópia, ok? Depois de eu saber em que redes sociais, eu começo a construir o meu cópia. No caso de que colocares texto nas Stories, coloca o texto nas Stories ou não aparece? Não, depois a parte das Stories é uma formatação completamente diferente que entra numa segunda fase. Exatamente, exatamente. A Stories basicamente é um post customizado, um post completamente diferenciado, ok? Nós metíamos então o nosso conteúdo, imagina, live com, imaginem, agora vou tagar-te, vou tagar o Vasco. Podes-me tagar. Ok? Imagina, Vasco Marques, ok? Portanto, escrevo exatamente como faço nas redes sociais. Ao dar Enter, ele vai-me pedir para eu identificar o handle para cada uma das redes sociais. Isto porquê? Porque tu podes ser Vasco Marques Net no Instagram e Vasco Marques só no Facebook e, portanto, nós permitimos este nível de customização, ok? E eu agora chegava aqui e metia Vasco. Vasco Marques Net. Marques. É igual em todas. Ok? E ele começa aqui a pesquisar. Isto é. E aqui estamos a ver aqui o Vasco Marques identificado e depois podia identificar para cada uma das páginas. Ou seja, não interessa propriamente o nome que vai aparecer aqui em cima, no copy. E ele ia distribuir os conteúdos diferentes com identificações diferentes. Exatamente. Exatamente, ok? Portanto, eu neste momento tinha o Vasco Marques identificado na minha publicação. Depois, posso inserir uma fotografia, ok? Portanto, eu vou tomar a liberdade de pormos aqui a fotografia do nosso live. Ok? E começo logo a ter aqui a pré-visualização do meu conteúdo, como é que vai ficar em cada uma das redes sociais. Quer seja para o Facebook, sempre com o conteúdo. Para o Twitter, imaginem, para o LinkedIn. Ok? Portanto, eu consigo sempre ter esta experiência, como é que o meu conteúdo vai ficar. Ok? Portanto, eu crio o meu conteúdo e agora vamos para o nível de especificidades que eu quero para cada uma das redes sociais. Ok? O que é que eu consigo fazer, então? Imaginem que nós conseguimos aqui adicionar um post na assinatura, ok? Uma assinatura num post em português, melhor traduzido. O que é que nós conseguimos fazer? Imaginem que nós temos sempre as mesmas hashtags para partilhar com um determinado cliente ou numa determinada conta, ou um determinado link, ou um número de telefone. Ok. Nós conseguimos escrever isso aqui. Isso é bom. Imaginem, eu escrevo aqui, imaginem, um hashtag, imagina, social media, 360, ok? Não é, 306, 360, ok? Portanto, podia meter, imaginem, um link, www.swong.com, ok? E podia também meter um número de telefone, imagina. Por exemplo, saem todas. Portanto, eu volto aqui ao meu copy, não aparece no meu copy, como estão a ver, e eu consigo ver aqui embaixo, no meu preview, que aqui está a minha publicação, a minha assinatura para cada uma das redes sociais. Ok? E isto fica standard para cada uma delas. O que é que nós agora trouxemos de novo, ok? E o que é que também nos diferencia um bocadinho das outras soluções? São os detalhes que nós conseguimos trazer, ok? Nós temos, em primeiro lugar, nós temos um modo de operando e uma forma de trabalhar que é nós ouvimos muito os nossos clientes, ok? E, portanto, o que os clientes dizem para nós é rei. Para nós o conteúdo não é rei. Os clientes é que são rei, ok? Portanto, e nós tentamos sempre responder a todas as necessidades, a todos os pedidos que nos vão colocando, se fizer sentido para a nossa ferramenta. E foi isso que nós temos vindo a trabalhar nos últimos dois meses e que lançamos agora recentemente. Uma delas é o target audience, portanto, fazer, targetear, digamos, a audiência... Isso só no Facebook. Exatamente. Em publicações orgânicas, ok? Tipicamente eu posso fazer isto quando faço um boost de uma publicação... Essa é uma função muito desconhecida para a maioria das pessoas, que organicamente podemos fazer target. Sim, exatamente, exatamente. Portanto, e conseguem fazer via a nossa ferramenta. Portanto, eu escolho aqui o meu target. Ok, boa. O género, a idade, a localização, interesses, escolaridade, tudo aquilo que eu quiser definir, no final faço save e fica guardado, ok? Consigo também criar álbuns, ok? Imaginem, nós aqui só carregámos uma fotografia, mas se eu quisesse carregar mais do que uma fotografia, ok? E funciona em que redes sociais? Facebook? Funciona para Facebook e para Instagram, sendo que Instagram não é álbum, é o slide, ok? Até 10 fotografias eu consigo fazer slides. Se eu colocar 10 fotos nesse álbum, ele propaga em Instagram e Facebook? Exatamente, exatamente, ok? E no caso do Instagram não cria um álbum, cria um slide na mesma fotografia, até 10 e mais, ou 10 vídeos, ou 10 GIFs, aquilo que tu quiseres ou quantos que quiseres colocar. E eu aqui consigo... Diz-me uma coisa. Claro. Se eu carregar aqui um GIF, ele converte para vídeo no Instagram ou tem que o carregar já em vídeo? Não, tu podes carregar aqui um GIF e nós fazemos essa conversão. Isso é muito bom. Sim. Porque o GIF é um vídeo. Mas fisicamente é um formato diferente, porque quer conversão. Sim, mas depois nós fazemos a conversão. A conversão é boa. Porque é interessante. Porque é interessante. Porque nós estamos a tentar converter para formatos e também para adaptar à rede social. Enquanto as outras plataformas não o fazem, são mais rápidas no upload, mas depois lançam as is como o conteúdo veio. Isso é bom porque no Twitter é mais interessante ter um GIF do que o vídeo, porque reproduz automático. Já no Facebook não reproduz automático o GIF, mas reproduz o vídeo. Sim. Dante esta adaptação de um e do outro é bom. Sim, sim. Boa. Eu pensei que estivesse a fazer uma pergunta demasiado rebuscada, mas vocês já pensaram nela. Não, não. Muito bem. Na boa da verdade, baixo, deixa-me dizer-te a verdade. Não fomos nós que pensámos nela. São os nossos clientes que nos cobram. Já foi um cliente que queria algo muito específico. Sim, vocês satisfazerem uma necessidade tão específica nesta fase é muito bom. Porque nós pensámos no micro para depois irmos para o macro. Ou seja, nós pensámos no campeonato que nós estamos a correr, na primeira liga que nós estamos a disputar e tentámos acrescentar isso para quando chegámos à liga dos campeões, digamos. Uma pergunta difícil agora. Claro que sim. Isto publica para o Tinder também? Para o Tinder não, ok? Para o Tinder não. Também não faria sentido, neste caso. Nesses outros conteúdos. Não, mas ainda não porque não tivemos nenhum cliente à data de hoje que nos pediu o Tinder. Exato. Se o fizesse sentido que tivéssemos mais clientes... Não que não tivesse pensado, mas porque não pediu. Exatamente, mas provavelmente não pediu. Mas nós não pomos. Nós, por acaso, já tivemos um desafio de um cliente que era um dia incorporar as redes sociais chinesas. Ah, essa é uma boa ideia. O WeChat, por exemplo. Exatamente. E o WeChat... E o WeChat, o iBoo e essas redes sociais... E eles permitem fazer isso para a API? Eles têm algumas APIs. O problema na API não é a API. É perceber a API, não é? Eles estão puxados ao ponto de não permitir isso. Não, não, não. Eles permitem, eles permitem. Mesmo redes sociais como o WeChat, o WeChat da Rússia. Mas isto já tem a ver com um nível de internacionalização depois diferente. Pois é. Para já não faz sentido, porque com essas... Mas se calhar para o ano podem pensar... Principalmente. Para o ano, daqui a dois anos pode surgir. Tem a ver também com a nossa estratégia e para os países... E prioridades. Pois. Exatamente. Para já as nossas prioridades são o mercado espanhol e o mercado brasileiro. Isso é muito bom, sim. Ok. Mas poderá surgir no futuro... Portanto, quem orienta, quem conduz o som, aqui são sempre os clientes, são sempre quem está connosco para usar o som. Muito bem. Pronto. Aqui então criava o meu álbum. Posso criar um álbum, posso introduzir o nome, descrições, localizações, todas essas funcionalidades. Consigo também definir as localizações. Ok. E aqui, uma vez mais, quase que poderia pôr ao limite uma localização para cada uma das redes sociais. Ou seja, imagina o Vasco Marques, que às vezes parece omnipresente, está em todo o lado, não é? Estava numa formação em Lisboa, estava numa formação em Braga e estava numa formação no Algarve. Por exemplo, quase isto, não é? Portanto, conseguimos definir a localização. É muito simples. Imagina, chega aqui... Mas em princípio, como o posto é o mesmo, faz sentido a mesma localização. Não, exatamente. Nós fomos... Mas poder crer o detalhe da localização, mais ou menos detalhado. Um em Braga e outro no negócio local. Sim, não é um fungo que permite fazer... Lá está pela tal especificação que dá para cada uma das redes sociais, etc. Exato, fazem tudo. Exatamente, exatamente. Portanto, eu faço aqui o ok. Depois também permite adicionar o primeiro comentário para o caso do Instagram, ok? Portanto, eu consigo adicionar também o... Ah, isso é muito bom. O primeiro comentário para contas business, ok? Portanto, eu consigo fazer, consigo adicionar esse comentário. Já agora, esta automação funciona só em contas business ou em contas pessoais também do Instagram? Não, funciona em contas pessoais e em contas business. Boa. No entanto, para depois teres a parte de performance, a parte de relatórios... As estatísticas só na business. ... precisa ter uma conta business, ok? E associada à parte do Facebook. E por vistas mais algumas funções, como esta documentário. Exatamente, o comentário para identificar... Isto é aquela técnica que muita gente utiliza, que é no comentário colocar as hashtags. Exatamente. Embora se usasse on, aqui já não faz sentido, porque eu posso personalizar a propagação. Exatamente, exatamente. Mas tem essa possibilidade. Mas... Mas quando são muitas, as hashtags... Exatamente. Mas também eu consegues fazer essa parte da personalização e já vamos ver mais à frente, ok? Aqui é para identificar pessoas, ok? Lá está, imagina, eu quero tagar uma vez mais o Vasco aqui em cima, ok? Em cima da tua fotografia. Eu chego aqui, Vasco Marques. Neste. Ok? Aqui está o Vasco. Muito fácil. E aqui aparece logo aqui a tua foto, para ter muita certeza, se eu quiser remover... Portanto, tagado no Instagram, não é? Exatamente. Podia... Eu só pus no Instagram, mas podia... Podia tagar em todas. Para o Twitter. Ah, isto realmente acelera muito a propagação dos conteúdos. É tempo, Vasco. No final de dia... Fazer em uma a uma é muito trabalhoso. Exatamente. Depois também, colocar UTMs, ok? Para quem não está muito familiarizado com a parte dos UTMs, portanto, a parte da especificação de fazer o tracking exato no link. Para que é que isto serve um exemplo muito rápido? Imaginem que eu pego num link e vou partilhar na minha página do Swank e no meu perfil pessoal e num grupo que nós temos no Facebook. Quando o Google Analytics bebe aquilo, bebe tudo como tráfego do Facebook, ok? Mas depois eu quero saber, imaginem, se as impressions ou o alcance ou as leads que eu estou a angariar, de que modo é que vem e eu consigo perceber, imaginem, olha, isto veio do grupo, isto veio da página e isto veio do perfil, ok? Os UTMs servem para isso. Também consigo adicionar os botões call to action, ok? Os apelos à ação. Só que isso sigo fazer para um link, ok? Eu a seguir posso mostrar como aqui temos um link. Isto é para o Facebook? Exatamente, é só para o Facebook. Só para o Facebook, pois. Exatamente. Eu vou agora retirar esta imagem, ok? Vou retirar este texto, ok? E vou meter aqui, swank.com, ok? Portanto, meto aqui um link, dou enter, automaticamente vai buscar a imagem às metatags e faz-me logo aqui o preview do link, ou seja, eu agora estou num conteúdo diferente. Essa imagem do link não dá para mudar? Dá para mudar se a tua página do Facebook permitir essa alteração. Mas o Facebook tirou essa possibilidade, não foi? O Facebook tirou essa possibilidade em julho de 2017 por causa das fake news. Pois. Mas, imaginem, páginas autenticadas e verificadas por eles conseguem, imagina, os publishers conseguem mudar. Se vais a falar de um grupo de empresa, não absorver eles conseguem mudar. Mas tem que ter o selo azul ou pode ser outras? Não é só o selo azul, há uma outra verificação que é preciso ter. Ok, ok. E nós deixámos de fazer essa alteração aqui, ok? Mas depois ele assume o que o Facebook depois consegue ler via metatags, ok? Ok. Portanto, eu aqui, imaginem, pus este link. Imaginem, agora quero então definir o meu call to action, portanto, o meu apelo à ação. Eu venho aqui, tenho aqui a identificação do meu link, chego aqui, posso pôr um buy now, um comprar agora, um fazer uma chamada, um download, etc. Portanto, imaginem, faço o download, imaginem, queria que eles fizessem o download de uma app. Organicamente conseguimos fazer isso no Facebook ou só via anúncios? Não sou certo, Vasco. Eu também estava agora a pensar, o truque que eu costumo utilizar é, patrocino, nem que seja com um euro, e pode-se fazer um truque que é patrocinar e parar e fica-se com o call to action. Ok. Mas eu tenho a ideia que organicamente não conseguimos adicionar um call to action personalizado, como estás a fazer aqui. Ok, ok. E se for, é uma grande vantagem fazê-lo por aqui. Por acaso, é essa eu não sei responder de uma forma exata. Sei que via Swank tu consegues fazer. Pois, pois. Pronto, efetivamente, imagina, delineámos aqui o nosso conteúdo e pronto, e já agora eu aqui consegui, então, definir todos os meus call to actions no Swank. Ok. Ok. Então, consegui definir aqui no meu link todos os call to actions. Ok. Ok. Fazia save, emiti essas especificidades e colocava. Ok. Depois, o que é que nós conseguimos fazer mais? É customizar o conteúdo, ok? Ok. Imaginem, por exemplo, que eu quero diferenciar o conteúdo, e isto é algo que também é diferenciador. Imaginem que eu quero diferenciar o conteúdo que vai para cada uma das redes sociais, ok? Ok. E eu consigo fazer essa diferenciação do meu conteúdo, ok? Nós temos aqui este botão que permite essa customização, ok? Portanto, e o que o Swank vai fazer é que, basicamente, vai-me abrir uma tab para cada uma das redes sociais, onde eu consigo, então, partilhar o meu conteúdo. Deixa-me só ver aqui uma coisa no computador. Claro que sim. Claro que sim. Deixa-me só ver aqui. Bom, basicamente, eu vou continuando aqui a falar enquanto estás a mudar. O que nós também queremos com esta ferramenta, e é essa conclusão que tu chegaste, Vasco, que é, efetivamente, isto poupa-me tempo, ok? É este o processo. Sim, nós podemos fazer num ambiente colaborativo, numa agência, numa equipa de marketing, sim, nós podemos fazer as coisas nativamente, claro que sim, mas hoje um social media manager, um copy, não deverá estar focado na parte de processos administrativos, no copy-paste, não entrar numa rede social, não agora ir tagar, agora ir responder. Um social media manager deve estar focado em criar o melhor conteúdo e depois a propagação desse conteúdo, deixar connosco, ok? Que somos uma plataforma, que somos um software que tem essa missão de integrar esse conteúdo. Portanto, é muito isso que nós queremos fazer. Portanto, deixar a parte chata do processo para nós. Ok. Voltando aqui, então, um bocadinho aqui novamente à plataforma. Portanto, eu consigo fazer esta customização, ou seja, eu conseguia diferenciar o meu conteúdo para o LinkedIn, para o Twitter, imagina, no Twitter, não quero enviar texto com link, só queria enviar, imagina, texto, também o poderia fazer. Portanto, aparece uma box, uma caixinha para escrever em cada uma das redes sociais, ok? Ok. Isto é um nível de customização que o Swank permite. Depois também permite a identificação de tags, ok? No próprio conteúdo. Ok. E as tags têm a ver com uma simples questão. Imaginem que, hoje em dia, nós temos uma empresa que faz publicações de awareness, de social media updates, de recruitment, de product lounge, whatever, o que for, ok? Então, o que é que nós conseguimos fazer? É colocar umas tags nesse conteúdo e depois, quando ligarmos com os nossos reportings, eu consigo ver as impressões por determinada categoria, por publicações de recrutamento, por publicações de lançamento de produto, etc. Ou, então, consigo também fazer noutro tipo de categoria. Ok. Consigo sempre lançar as categorias como eu quero. Imaginem, eu associava esta publicação ao live que estou a fazer contigo. E depois, por último, os bonitos emojis, não é? Que, by the way, hoje temos aqui o nosso emoji, não é? Portanto, aqui um bocadinho os emojis. O Vasco está sempre preparado com os emojis. Mas é isto um bocadinho. E, efetivamente, dizem estatisticamente que, portanto, os emojis hoje trazem 30% em média, 30% mais de engagement, porque as pessoas sentem-se mais felizes, mais incentivadas a partilhar. E, portanto, em a nossa plataforma, tu consegues, imagina, partilhar aqui todos os emojis, tudo aquilo que tu quiseres aqui na nossa plataforma. Eu vou falando aqui um bocadinho mais de algumas funcionalidades gerais da nossa plataforma. Existe esta parte da publicação, mas depois também existe uma outra parte que eu posso falar aqui um bocadinho, e também deixar um bocadinho o convite para quem nos está a seguir depois de experimentar, porque podem testar a nossa ferramenta completamente gratuita. Têm um trial, um período de experimentação grátis de 15 dias, para experimentarem em qual plano quiserem. Portanto, podem selecionar o plano que bem entenderem. Não vai ser pedido o cartão de crédito para fazerem o período de experimentação. Portanto, podem testar a nossa ferramenta como quiserem. Podem falar connosco no nosso Customer Support. E essa hoje também é uma das mais valias que nós temos. Nós somos muito focados na experiência do cliente e em ouvir o nosso cliente. E também é por isso que nós hoje chegámos onde chegámos e conseguimos hoje ter um produto que consegue competir claramente com a nossa concorrência, porque nós ouvimos muito os nossos clientes. E é muito através do nosso Customer Support e do nosso chat. A Andreia e o Rodrigo fazem um trabalho da nossa equipa, fazem um trabalho enorme em responder a todas as questões, em responder a todos os pedidos de ajuda e em darmos sempre a cara, sempre cá, às vezes, alguma coisa na tecnologia acontece, sempre alguma coisa que não corre tão bem. Temos também uma parte depois da calendarização, onde o utilizador pode ver todos os seus agendamentos, todas as suas publicações, todos os seus rascunhos. Conseguem exportar para PDF, para PowerPoint, as vossas publicações estão engendadas e enviar até para o vosso cliente, enviar para a vossa equipa, enviar para o órgão hierárquico superior para a aprovação das publicações. Portanto, é uma ferramenta que nós tentámos que seja muito, muito, muito colaborativa. Ok? Aqui em termos de partilho e de mostrar aqui um bocadinho o resto das funcionalidades, então, da plataforma. da plataforma, estamos em condições de seguir? Olha, o ecrã não está a aparecer, está parado. Portanto, vamos explicar mais visual aquilo que está aí a acontecer. Claro que sim. Estavam aqui a dizer na transmissão que o ecrã parou, e de facto parou, mas não tem problema. Sim, claro que não há problema nenhum. A gente explica como é que se faz. Sim, claro que sim. E como eu estava a dizer, não há problema nenhum, porque as pessoas vão ser convidadas a experimentarem, vão ser convidadas a usarem a nossa ferramenta. Para quem tiver interesse. Mais uma pergunta difícil. Quem nos está a ver, pode experimentar. Existe alguma promoção em vigor? Nós nem combinamos nada disso? Sim, não combinamos. Não combinamos. O Vasco já me está a entalar. Bom, então aqui em direto... Não sei se há alguma campanha em vigor. Não, então aqui em direto, eu estava aqui a dizer às pessoas que efetivamente têm um trial de 15 dias para experimentar a nossa solução. Mas pronto, mas aqui então a pedido do Vasco, vão poder experimentar durante um mês. Ok? Vão poder experimentar durante um mês. Basta falarem connosco no chat a dizer que acessiram ao live do Vasco. Ok? Ao primeiro live do Vasco. E nós estendemos o período de teste para 30 dias. Portanto, duplicámos o período de teste. Estamos logo um mês à borla. Um mês fica por conta do Vasco e do Swonky. Já sabem, têm que me pagar um café. Exatamente, exatamente. O Vasco merece. O Vasco merece. Pronto, efetivamente nós estávamos aqui praticamente a entrar na parte mais apetecível. Ok? Portanto, aqui a parte das histórias. Ok? E de mostrarmos aqui um bocadinho como é que as histórias funcionam. Basicamente, o que nós dois trouxemos em termos de edição é tudo aquilo... Imaginem tudo aquilo que fazem no vosso telemóvel, passam a fazer diretamente no vosso computador. Ok? E estamos a falar de quê? Desde fazer o crop da imagem. Ok? Portanto, conseguem fazer um swipe da imagem e fazer exatamente o crop da imagem. E depois conseguem editar. Que tipo de edições é que nós temos? Eu aqui lembro-me das edições. Portanto, posso partilhar com vocês. Desde identificar na própria história a página. Portanto, o perfil em que querem identificar. E depois mudar o estilo de letra, a cor para neon, para clássico, para moderno, com fundo, sem fundo. Ok. Conseguem... Dá para adicionar os stickers? Exatamente. Já lhes chegaremos. Já chegaremos à parte dos stickers e dos emojis. Ok? Portanto, são coisas um bocadinho... Por exemplo, tem lá a localização, que é interessantíssimo. Conseguimos. Tags, gifs... Conseguimos. Muito bem. Eu vou passar todas as partes que é possível. Conseguem colocar o link, ok? Para a história, ok? Se forem uma página com mais de 10 mil seguidores e ou se forem uma página verificada, ok? Ou o link para IGTV? Exatamente, ok. Conseguem colocar o link em baixo no swipe up e, portanto, conseguem colocar. Conseguem também fazer questões, ok? Portanto, o yes you know, portanto, escrevem a vossa questão e, portanto, dão a opção das pessoas escreverem. Depois, conseguem também fazer a parte dos stickers, ok? Portanto, adicionar stickers, ok? E também conseguem adicionar emojis, ok? E aqui a boa novidade em relação aos emojis é que nós estamos ligados diretamente ao GIFI, ok? Portanto, conseguem entrar, conseguem selecionar o emoji, desculpem, o GIF, o GIF que pretendem, portanto, e que ele fica tudo animado. Conseguem adicionar texto em cima e também definir o estilo, a cor, etc. Conseguem identificar os hashtags. E depois conseguem enviar para o Instagram e para o Facebook? Sim, aí, aí consegues enviar em termos de história, aí só consegues enviar em termos de história para o Instagram, ok? Não temos a parte de história para o Facebook. Eu faço-lhe a pergunta porque é app, em alguns, não em todos, é verdade, em alguns eu já tenho essa opção, em que eu consigo enviar para a página profissional do Facebook e para a conta do Instagram profissional. Aquilo que tu consegues fazer, imagina, eu criei uma história, ok? E o tipo de imagem que eu ponho na história, tipicamente, é diferente das outras publicações, ok? Tu consegues aí depois enviar a publicação, ok? A imagem que tinhas posto, carregada, original, consegues enviar para o Facebook. Ah, exato, era essa a pergunta. E isso consegues fazer, exatamente, essa parte consegues fazer. Por aqui, pelo som aqui. Exatamente. Era essa a pergunta, sim. A edição da história, o que fica, é só mesmo para a história do Instagram, ok? Porque é um conteúdo personalizado. Certo. Mas conseguem postular a imagem original, exatamente, seja para o Facebook, seja para o Twitter, seja para o Tumblr, por exemplo, ok? Conseguem fazer isto. Portanto, efetivamente... Olha, estão aqui a fazer uma pergunta, se se consegue fazer a opção perguntas, aquela opção nova. Exatamente, sim. A sondagem, exatamente. Portanto, tem a sondagem, sim ou não. A sondagem, sim. E depois tem aquela opção nova, que é, eu lanço um cartão para as pessoas me fazer perguntas a mim. Ok. Essa parte ainda não é possível. Porque é recente também, não é? Sim, essa parte da pergunta ainda não é possível. Até respondeu aqui, não sei se é da tua equipa, Rodrigo González. Sim, é da nossa equipa. Ah, ok. A nossa equipa está sempre online. Sim, é possível fazer a sondagem, disse-lhe. Sim, exatamente. A opção perguntas que é nova. Essa parte ainda não é possível. É recente, é pouco de dias. Tem a ver com limitações, exatamente. Sim. O nosso desafio será sempre estar na onda da liga. Pois, a Rita respondeu, entretanto, não é bem a sondagem, é as perguntas mesmo. Sim. É esta a função. Exatamente. Oh, Rita, entretanto, já respondemos à sua pergunta. Essa parte das perguntas estão a trabalhar nela e que vai ser possível, portanto, desde que a API permite, vocês implementam tudo. Sim, nós tentámos... Não, mas a API permite tudo, não é? Sim. Os nossos developers são muito rápidos, são mais rápidos que o próprio flash. Eu, por acaso, acho que comentei essa a opção de perguntas, gostei muito. As pessoas fizeram perguntas, realmente, e depois respondia e partilhava, partilhou a minha resposta com a pergunta da pessoa, não aparece o nome da pessoa. Sim. Gostei. Sim, tipicamente, tudo que é novidade tem sido um engagement, não é? No início, não é? Do telefone, é daquelas funções que do telefone faz-se muito bem, é muito fácil fazer o telefone. Sim. É mais complicado, é a composição, às vezes, do post, toda aquela elaboração gráfica é que é mais complicado e que, muitas vezes, quer fazer no Photoshop ou outra ferramenta tem que carregar o fecheiro, passar para o telefone na chat e carregar aqui o vídeo é muito mais prático. Sim. Essa, para mim, é a melhor parte. Por causa de teres falado aqui no Photoshop e deixa-me falar, uma das opções que nós agora também temos para o Instagram é as publicações em grid, ok? Portanto, há uns tempos atrás usava-se muito, havia muitas pessoas que tinham muito, muito, muito cuidado com os seus grids em fazer as publicações. Que é aquele navio que aparece nove fotos que combina uma foto. Exatamente, exatamente. Já se utiliza menos isso agora, não é? Sim, utiliza-se menos, mas em algumas estratégias, ok? E aí, no outro dia, nós até estávamos a reunir com uma agência que nos mostrou uma página, em que é uma página de um restaurante e eles têm um feed lindíssimo. Eu nunca vi algo igual. Basicamente, eles são um restaurante. Tem que publicar nove fotos cada vez. Exatamente. E eles não põem uns pratos. Basicamente, eles têm feito, desde o início, a beleza disto. É realmente bonito e é aquilo que realmente dá gosto de ver. Eles fazem uma mesa contínua. Portanto, é uma mesa sem fim. Imaginem o que é uma mesa horizontal. Muito bom. Nós a vermos de cima para baixo. Lembras-te qual é a conta? Por acaso, não me lembro, mas eu posso pedir à pessoa que me mostrou. Essa ideia é muito boa. Está muito, muito linda. Fazem-se por Photoshop, provavelmente. Sim, mas agora o som que permitia fazer isso. Por quê? Porque vocês com o som aqui agora metem a foto original e conseguem... O teu clube, o Rodrigo Gonzales, ele saberá do que estás a falar? Sabe, sabe, claro. Olha, Rodrigo Gonzales, estás-nos a ouvir. Vê se te lembras qual é a conta que... Ah, não, desta conta não, eu pensei que estavas a falar da parte do grid. Ah, ok, desta conta que falaste. Sim, esta conta. Mas olha, equipa aqui do Swank e veja se vocês sabem qual é esta conta e colocar o link aqui nos comentários. Já cá está. Pronto, deixa ver. Rui Costas. O Rui, porque eu disse, não tenho a certeza se é isso, conseguimos entrar nesse... E ora, deixa-me entrar. Deixa ver, não é It Taste? It... Passar os pratos na mesa. Está sempre a passar. É lindíssimo ver aquilo realmente dá gosto, mas depois nós podemos tentar partilhar, efetivamente eu não conheço, mas mostrar-me eu fiquei super surpreendido. Um feed que eu conheço nesse género é de um espetáculo que é o The Portuguese, The Portuguese Comedy, portanto é uma página também do Instagram, e eles também fizeram isso, portanto as publicações que eu sei é um feed. Epa, ora vê se é isto. Pronto, é um bocadinho, é um bocadinho nesta onda. Mas não é esta conta. Não é esta conta, não é esta conta, mas parabéns à It Taste. Mas também está engraçado. Sim, parabéns à It Taste que tem um feed muito, muito bem elaborado, parabéns à pessoa que faz a parte do Instagram. Eu não sei se está para mostrar aqui. Portanto isto é do It Taste, não era bem este que ele estava a falar. Sim, mas está muito bem elaborado, mas imaginem agora este feed, vezes 20, vezes 30, Sempre a passar os pratos em cima da mesa. Sempre tudo igual, sempre em continuação. Ok, vamos tentar descobrir qual é. Uma mesa infinita. E qual era a outra que estavas a dizer? O The Portuguese Comedy. Portanto, tu deves conseguir pesquisar aí no Instagram também. Também basicamente eles contam. Basicamente é um espetáculo que retrata a história de Portugal, ok? Desde Dom Afonso Henrique até ao Cristiano Ronaldo, ok? Em espécie de comédia. E basicamente eles também optaram por uma solução dessas em grid em que falam um bocadinho de espetáculo de construir um feed único. Acho que já passei pela essa página. Um feed único. Exatamente. Pronto. Portanto, consegues ver. Que espetacular. Fica uma coisa lindíssima. Portanto, isto tem a ver com a construção da marca. Mas uma dúvida. Isto no feed não faz muito sentido. No feed do Instagram. Só faz sentido ir à bio. Depende da estratégia que tu tens. Estou a imaginar ver cada um destes quadradinhos fica ali. Aí depende da estratégia, ok? Depende da estratégia e depende também um bocadinho da tua audiência. Mas fica efetivamente algo muito, muito bonito. É diferenciador. Nem que seja, como estás a dizer, durante uma campanha ou durante um determinado tempo faz isso e depois retoma o normal. Estão a ver este feed que... Talvez pudesse conseguir colocar este plano em fullscreen com a câmera. Ah, ok, ok. Ok. Pronto, é assim. Está muito fixe. Sim, acho que fica muito bem. E isso é uma das opções que nós agora também lançamos para o Instagram. E, portanto, estas novidades que nós estamos sempre à procura e que nós queremos lançar... Este grid que vocês fazem é 9 fotos? O utilizador pode escolher duas opções, ok? Ou carrega uma imagem e depois recorta em 3, 6 e 9, ok? Imagens. E ele automaticamente faz isso. E tu consegues fazer, portanto, o slide na imagem para selecionar exatamente a parte que queres. E nós, no outro dia, estávamos a mostrar essa funcionalidade a uma agência e ele disse, epá, vocês daqui a pouco estão a substituir também o Photoshop. E nós dissemos, não, não é isso que nós vamos fazer. Isto é uma funcionalidade que nós achamos que vos dá tempo. E é sempre essa a nossa propícia. Mas agora há uma pergunta que falas nisso. Há uma coisa que o Facebook sempre foi muito pobre, está a melhorar, mas sempre foi muito pobre. O Google Plus, sempre por tempo muito à frente, infelizmente acabou por não dar em grande coisa. Tu eras daqueles que acreditavas que o Google Plus ia vingar? Pelo menos que fosse ocupar o seu espaço. Eu também. Nunca acreditei que fosse um Facebook e eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Eu também acho que sim. O Facebook, neste momento, é um monstro tão grande que engole tudo o que se atrasar a fazer. Compra. Compra. Isto não compra e imita. Sim, deixa-me só partilhar, mas deixa-me só partilhar em relação ao Facebook. Às vezes nós costumamos, e acho que temos aqui um bocadinho de tempo para falarmos disto, nós às vezes discutimos aquela parte que o Facebook vai terminar ou não. A minha opinião é que o Facebook, como empresa, nunca vai deixar de existir. Eu sou há pouco tempo porque o Facebook tem incubadoras por todo o mundo, onde acolhem startups que estão a desenvolver novas tecnologias, e eles próprios financiam isso para a seguir comprarem. Portanto, o Facebook não vai ser um i5 ou um myspace. Portanto, o Facebook está muito bem atento a tudo o que está a acontecer, tudo o que mexe. Pela primeira vez na história, houve uma empresa que nem sequer... O Facebook nem sequer é a melhor rede social. Nunca foi, nem é. Nunca foi. Nem é. Mas isto é a prova de que ser rápido é mais importante que ser melhor. Exatamente. Não é para sermos maus. Temos que ser bons, mas às vezes estamos a adiar, a adiar, não sai quando sai. O Google Plus, aliás, todas as redes sociais que o Google lançou foram um fiasco, o Google Plus também foi. Por várias razões, uma delas foi o timing. Mas eu não acreditei que o Google Plus viesse substituir o Facebook, acreditei que tivesse um espaço próprio para um público mais refinado, mais profissional, e estava a ocupar esse espaço. Porquê? Onde eu queria chegar é que tinha funções de edição de imagem incríveis, era quase um Photoshop, as pessoas não o conheciam. Sim, porque eles também tinham ferramentas para isso. Era aquela de imagem, como é que era, online? Não me lembro o nome, mas assim... Que depois acabou, aqui acabou, o Picasso. Exatamente. O Picasso estava meio integrado. Já compraram para aí há muitos, muitos anos. Mas depois eles integraram funções de edição de imagem incríveis. Era quase tipo como existe a ferramenta do Canva para editar imagem. Admira-me eles não comprarem o Canva e integrarem funções do Canva dentro do próprio Facebook para editar imagem. Porque um dos problemas é a composição de imagem. Temos um editor básico, simples. E a pergunta que eu te ia fazer era se ou se tem ou se planeiam ter algum editor de imagem básico para eu, por exemplo, pegar numa fotografia e pôr lá o meu logo, fazer um... Tipo um Canva, mas em um ponto pequeno. Isso faz sentido na vossa plataforma? Pode fazer, mas para já não está no nosso pipeline. Nós olhamos para pipelines muito curtos em termos de funcionalidades. Neste momento temos um pipeline definido até outubro, onde queremos fazer todas essas edições. Imagina, queremos trazer análise de concorrência, estatísticas da concorrência. Não, não é prioritário isso. Essa parte, porquê? Porque há ferramentas que já o fazem muito bem, ok? Verdade. E nós estarmos a tentar ser all in one em todas as ferramentas, nós queremos ser all in one em termos de publicação, em termos de conteúdo, ok? E, portanto, às vezes não é só sermos os melhores, às vezes também é estarmos focados naquilo. E às vezes o desfoque faz com que estamos a adiar, a adiar. E às vezes é o Google Plus, né? Que é uma ferramenta que tem funcionalidades espetaculares, ok? Porquê que eu acho que o Facebook nunca perdeu tempo a tentar desenvolver um algoritmo tão bom como tinha o Instagram em termos de 10 tags e toda essa parte de engagement? Comprou. Resolveu. Ok? É nosso. Ok? Portanto, eu acho que o Facebook, nessa parte, eles fazem relativamente bem, ok? E aqui, atenção com isto que eu estou a dizer. Mas o foco deles é vender publicidade, é vender o teu conteúdo que tens lá dentro e não é tentar ser a melhor ferramenta, ok? Porque o produto do Facebook não é a rede social, é as pessoas, não é? Pronto. Digamos, não é? E aquilo que estamos a conversar um bocado é... As pessoas, ei, Facebook e vai acabar, etc e tal. Tudo vai acabar, tudo é o seu ciclo de vida, não é? Claro que sim. Acontece que a maioria das empresas nem sequer está a usar bem Facebook e está a se preocupar se ele vai acabar. Nunca aconteceu na história uma empresa de social media, ficar um monstro tão grande, um monstro, no bom sentido. Sim, sim, é uma besta, digamos, é uma besta. Uma empresa tão grande que, em termos de faturação, começa a chegar aos calcanhares da Google. O da beast, não é? Aquilo é o da beast. E que nunca chegou a esta dimensão, porque tínhamos o Wi-Fi e umas coisas parecidas, não houve nenhuma rede social que fizesse bem para pessoas e para empresas, nunca houve nenhuma que fizesse bem, em escala, pelo menos, havia o LinkedIn já antes do Facebook, mas sim em escala. Cresceu, ganhou muito dinheiro e depois ou compra ou imita, porque tem escala para isso. Foi como o caso do Snapchat, não se quis vender ao Facebook, tudo bem, o Instagram arruinou com o Snapchat. E o que vai acontecer? Ele já tem o Facebook Spaces, que é uma rede social de realidade virtual, tem o Facebook 360 e até 30 por uma linha que nós nem imaginámos. Tem o Jobs, a parte de Jobs, portanto... Já tem um concorrente do Tinder também dentro do Facebook, não é? Sim, sim, eu acho que aí eles vão dando alguns tiros, mas eu acho que também ter que fazer tudo, 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 daqui a pouco o Facebook não faz nada, ok? Portanto, eu acho que isso é... Sim, é... Mas isso é algo... É, uma coisa que o Facebook é uma bola de remédios, eles querem meter tudo lá dentro... Querem meter tudo da máquina, mas nunca vai sair daquela essência que é o Facebook. Sim, e o Instagram, eu nunca pensei que o Instagram chegasse a uma escala tão grande, porque é tão básico, tão simples, mas se calhar por isso, por ser tão básico e tão simples, faz o que faz muito bem. Há pessoas que dizem que o... Mas eles já estão aí pelo mesmo caminho, estão a adicionar montes, então as histórias é loucura, está sempre a mudar, não é? Sim, sim, eu acho que daqui a algum tempo pode surgir efetivamente espaço para um player novo ser disruptivo. Eu não estou a falar dos veros da vida, nem nada. É, eu também acho que sim, mas há um espaço para uma rede social que ainda ninguém conseguiu ocupar, que eu acho que há espaço. Espera aí, que o Vasco vai acabar de lançar aqui uma nobina aí, prende-nos de todo mundo. Não, não vou. Vamos a isso, Vasco. Se calhar o que eu estou a dizer, até não faz sentido nenhum, pode ser só na minha cabeça, não é? Tanto é que se fosse realidade, se calhar já alguém, eu teria feito. Mas era o espaço que o Google Plus estava a tentar ocupar, eu na minha opinião, estou completamente a especular, eu acho que o Google Plus, bem, ele começou a ser desmantelado nos últimos anos, provavelmente entre este ano, a Google está a mudar muita coisa este ano, provavelmente este ano ou próximo ano eles vão acabar com o Google Plus, ou acabar ou transformá-lo em outra coisa qualquer. Mas tem o Google Fotos, que é uma ferramenta muito boa de armazenamento, teoricamente ilimitado, de fotos e de vídeos, em que faz colagens e composição de fotos e de vídeos automaticamente muito bom e isso ninguém faz como eles. Portanto, se existe um espaço para uma rede social, não uma rede social Facebook ou Instagram, mas uma rede social mais seletiva, para fotógrafos, para um público mais, quando digo, refirado no sentido de conteúdo, um conteúdo mais trabalhado, seria um mix, se calhar, entre Facebook e LinkedIn? O LinkedIn é mais seletivo de conteúdos profissionais, o Facebook é tudo, as pessoas estão fartas precisamente por ser todo tipo de coisas. Então, uma rede social e um mix entre LinkedIn, Facebook e Pinterest. Há uma imagem mais trabalhada, há vídeo, há ali mais um cuidado, porque a própria plataforma permite a produção de conteúdos um bocadinho mais profissionais. Eu acho que há aqui um espaço, nunca será de escala muito grande, mas há aqui um espaço para isto. Por exemplo, o público do Behance, portanto, vai buscar aqui uma franja de público com a produção de conteúdos mais seletiva. Eu acho, antes... Não sei se isto é fácil, se é viável, mas acho que poderá, e vamos ver nos próximos dois, três anos também, o surgimento de mais redes sociais, que existem imensas, de conteúdos 360, de VR, de AR... Eu acredito que será mais por aí, porque... E aí vai haver uma nova disrupção, quando os telefones forem já algum bocadinho mais ultrapassado e usarem os equipamentos de AR, aí as coisas... vai ser uma nova transformação. E aí o Facebook ou está atento, ou pode haver um player, uma Google, ou qualquer que pode, ou a Amazon, por exemplo, que pode fazer frente aí, talvez daqui por dois ou três anos. Eu acho que aí vai abrir uma nova onda, as portas vão-se abrir. Como foi a revolução do mobile. Sim, mas eu acho que, aqui ainda em relação ao Facebook, nós já tivemos aqui um bocadinho a parte do Elo, lembra-se? Sim, sim, sim. E eles tentaram vir um bocadinho ao início, era para combater um bocado o Facebook, e depois tentaram ir para a parte mais minimalista, mais paradisanas, uma rede social um bocadinho mais fechada. O problema das redes sociais, quando são fechadas, é que nunca são de escala. Portanto, se não são de escala, nunca vão ter sucesso. Porquê? Porque tipicamente assentam no modelo de negócio de venda de conteúdo, de venda de publicidade, etc, etc, etc. Portanto, isso não tem de escala. Tipicamente as pessoas dizem, ah, o Facebook, o Facebook, o Facebook. Mas quando tu pensas em patrocinar um conteúdo, qual é a primeira rede social que vem à baila? Facebook e Instagram. Share of Mind é Facebook. Sim, tem que ser. O Instagram, para tentar fugir do pricing. Mas a primeira, essa é um Facebook. Quando falamos em patrocínio, é um bocadinho isso. Pronto, e entretanto, já responderam à Rita também sobre o Tumblr. Já, sobre o Tumblr, sim. Exatamente, temos também. Portanto, o Tumblr também foi uma rede social que eu também acreditei muito. Já teve melhores dias, não é? Sim, já teve. Se bem que o Tumblr tem sempre aquela componente de blog e rede social. Portanto, podes usar, mas lá está, em termos de interface, em termos de funcionalidades. Eu gosto do Tumblr. Eu também, eu também, portanto, eu também gosto do Tumblr, mas efetivamente, pronto. Pois é. Na nossa realidade, e atenção, nós temos que olhar, Portugal não é os Estados Unidos, como disse no outro dia o Marcelo, não é? Ou o Trump, não é? Pois é, pois é. E isto aqui é um bocadinho diferente, e nós às vezes acharmos, ah, o Snapchat está a morrer, ah, o Tumblr está a morrer, ah, a realidade, eles é os Estados Unidos. É a nossa realidade, pois é. Sim, sim. E eu às vezes falo, o Swank conquistar a Europa, para o Swank conquistar a Europa toda, é quase como a outra ferramenta estar nos Estados Unidos, e portanto, já ganhou o dia, já faz o dia, portanto, e às vezes nós também devemos medir aqui um bocadinho, quando às vezes nós queremos um negócio. A nossa realidade pequenina. A nossa realidade, o Snapchat não ser, ou as pessoas estarem a deixar de usar o Snapchat aqui, não significa que não usam nos Estados Unidos, e que as pessoas usam, efetivamente. Portanto, quando nós dizemos que as coisas estão a morrer, acho que devemos perceber em que realidade, ok? Porque, efetivamente, o Facebook hoje não é líder em alguns países da África, na Ucrânia, na China, nos países ASEA, e na Rússia. Em mesmo tempo de países. De resto, portanto, domina o mundo, e eu acho que vai continuar a dominar, porque tudo aquilo que tu disseste, por todos os fatores, a realidade lamentada... E também, todo o custo, tudo o que já investiste no Facebook nos últimos anos, não queres deitar fora. Sim. Se bem que a falta de alcance é um bocadinho isso, obriga-nos a patrocinar, mas... Sim, mas já se eles amanhã mudarem durante um mês o algoritmo, as pessoas voltam a acreditar que aquilo está a resultar e voltam a investir, portanto, eles conseguem jogar como querem. E estamos no ecossistema Facebook, estamos no Facebook, estamos no Instagram, ou estamos no WhatsApp, ou estamos no Messenger, portanto, é tudo Facebook, portanto, está lá. Olha, nós estamos a acabar, não é? Já estamos aqui a estender, estamos aqui a acabar, estávamos a falar, então, que já é possível fazer o grid, fazer toda a edição das stories. Sim. Posso agendar, portanto, definir para ela sair, posso publicar, definir já uma série de stories e propagá-la... Claro que sim, é isso que eu estive a falar também um bocadinho, exatamente, podemos calendariar, podemos reagendar... Pois posso ir à agenda, por exemplo, olha, eu quero ver só as stories, estão agendadas. Exatamente. Consegue ver. Seleciono stories, ou seleciono só o Facebook, ou só o que tem em rascunho, ou só o que está em agendamento. Por exemplo, agora, para as férias de agosto, vou de férias e quero agendar que um conteúdo saia no Facebook, num conjunto de dias e horas, mas eu gostaria de fazer uma publicação alternada, por exemplo, eu gostaria que saísse às segundas, quartas e sextas na semana 1, mas na semana 2, se isso às terças, quartas e quintas, no outro horário. Portanto, teria que criar dois agendamentos. Tens que criar dois agendamentos. É recorrente para a primeira série e depois uma ou segunda série para a outra. Aí tens que... Para precisamente intercalar dias e horários para buscar públicos diferentes. Sim, aí sim. O que tu consegues fazer na nossa... E tu recomendas isto, se calhar, não é? Eu acho que sim. O re-aproveitar conteúdos. Tenha um conteúdo. Eu acho que sim. Vamos supor, por exemplo, imagina este live. Está feito e agora posso agendá-lo para partilhar uma vez por mês, uma vez por mês ao longo de um ano, um ano se calhar seria muito, ao longo de três meses, mas mudar horários e dias e criar uma série e depois outra série com essa alteração. Tu aqui, Vasco, é uma excelente questão, antes de terminarmos, tu consegues fazer isso de outras formas até, ok? Tu consegues fazer exatamente por uma forma que começavas a dizer que é um agendamento manual, ok? Ou seja, eu defino, vou lançar na sexta, na quarta, desculpem, na segunda, quarta e sexta e depois na outra semana lanço na terça e na quinta. Tu podes criar dentro do Swonky filas de agendamento, ok? Ou seja, imagina, tu crias uma fila de agendamento para todas as segundas-feiras até ao dia X ou aquilo que tu quiseres, ok? E depois lances os conteúdos e ele vai sempre para a fila a seguir, ok? E associas a uma fila. Imagina, tens a fila semana e a fila fim de semana, ok? Hoje é segunda-feira, agendas um conteúdo, queres enviar para a fila fim de semana e ele automaticamente envia-te logo para sábado, imagina, às nove da manhã, ok? Portanto, é possível criar esquema de filas para que os conteúdos estejam sempre sendo enviados. Tu definis, imagina, eu quero fazer duas publicações. Imagina, imagina que temos lá em casa um social media manager, essa do lá em casa ficou bonita, não é? Imagina que temos um social media manager... É um freelancer, trabalha através de casa. Sim, mas pronto, vamos lá em casa, parece que estamos mesmo num canal de televisão, isto efetivamente é um canal de televisão, não é? Mas imagina que temos uma pessoa a gerir um ginásio, ok? O que é que acontece tipicamente nos ginásios? Fazemos três publicações por dia, não é? Num ginásio, ok? Há a publicação das sete da manhã, que é tu acordas e a primeira coisa que tu fazes a ir às redes sociais e, portanto, tens logo ali uma publicação workout a te motivar a ir para o ginásio, ok? Bora lá, vamos lá. Fazes uma publicação nos ginásios antes da hora do almoço, que é para motivar as pessoas que vão agora para a hora do almoço, meia horinha e não consegues ir ao ginásio, ok? E no final do dia também, ok? Portanto, o que é que tu consegues fazer aqui? Consegues criar essa tal fila de agendamento, ok? Em que defines, imagina, todos os dias lançar uma publicação às sete da manhã, ao meio-dia e às cinco e meia da tarde. Envias os conteúdos e ele automaticamente está sempre a enviar para todas essas horas. Muito bem, muito bem. Logo com todos os conteúdos agendados. Muito bem, muito bem. Olha, nós já estamos a meio-dia e meio. Sim. Já está na hora do almoço e tudo. É hora de lançar uma publicação para o ginásio, não é? É hora de fazer uma publicação. Para o ginásio. Olha, foi aqui uma conversa muito boa. Sim. Realmente houve aqui uma parte que o ecrã, nós vemos aqui, mas ele, por alguma razão, não está a passar, enfim. Sim, mas a parte disso também não é tecnologia. É as pessoas, não é? E o que se viu aqui, eu acho que efetivamente... A nossa conversa, penso que deu para perceber. Quero agradecer imenso o teu tempo, quero agradecer também a quem nos está a ver o vosso tempo. Isto vão ser emissões que vamos fazer regularmente, provavelmente uma vez por semana, em que vamos conversando com alguém. Gostei muito desta nossa primeira conversa. Realmente foi fluida, foi informal. E obrigado por isso. Fizemos aqui também a interagir com o público. Foi muito, muito bom. O tempo passou a correr. De repente estávamos aqui a conversar, nem senti que estava em direto. Sim, é isso, é isso. Parece que estávamos aqui a conversar. Parece que estávamos mesmo, na boa. É um registro que eu adoro fazer o direto. Contigo foi muito bom. Realmente facilitou imenso este processo. E realmente o Swonky é uma plataforma muito interessante. Descobri aqui coisas do Swonky que não fazia ideia que elas faziam. Muito interessante. Parabéns a toda a equipa da Swonky. Sim, tem uma equipa... Tem feito um trabalho duro ao longo destes anos. A equipa é fundamental isto. E está aqui a prova. E eles sabem disso. Quantas pessoas são neste momento? Nós, neste momento, somos seis. Estamos a crescer. Estavam a recrutar, não estavam? Estamos a recrutar. E estamos a recrutar novamente. Estamos a recrutar novamente. Pois, eu vi qualquer coisa agora. Especialmente aqui o processo de construir uma startup, construir uma equipa é duro. Quem é que estão a procurar? Já agora lançamos aí. Olha, neste momento estamos à procura de duas áreas. Programadores. Portanto, para incluirmos aqui mais developers. Programador em que área? E também, depois as linguagens PHP, JavaScript, etc. Portanto, aqui precisava ter o Daniel, o meu sócio, para falar um bocadinho mais abertamente. Mas tivemos aí programadores daquela área para falarem connosco e, portanto, para a sequência da Itália. E também pessoas para a parte de Customer Support, portanto, que é uma área fundamental para nós. E aqui, Customer Support em inglês e em espanhol, que nós estamos a recrutar por causa da nossa internacionalização que agora temos. Temos uma pessoa também do Brasil, na nossa equipa também, o Rodrigo, que é brasileiro. Ah, era o que estava aqui a falar connosco. Exatamente, exatamente. Para nos ajudar também aqui a trabalhar também já o mercado do Brasil também. Portanto, queremos construir uma equipa também multicultural, ou seja, com pessoas diferentes, de valências diferentes, onde, com todas as nossas diferenças, nós fazemos uma única força e somos um para construir o melhor produto de redes sociais do mundo. Muito bem. E Vasco, obrigadíssimo. Vamos terminar aqui com, olha, temos, vamos com o Smiles, sim, é melhor com o Smiles. Acho que sim, acho que sim. Ah pá, também tem aqui almofadas. O Vasco é um apaixonado. Temos sacos de cama, temos tendas, temos tudo aqui. É um ambiente fantástico. Tudo, tudo. E fora os emojis que temos ali em decórdios. É, temos aqui mais umas coisas engraçadas. Então, olha, tchau, tchau, portem-se bem. Adeus. E até o próximo live. Até o próximo live.